Oi minhas gliterosas, hoje estou no carro com a minha mamãe Oi gliterosas E hoje nós vamos numa loja que tem material escolar E hoje é Black Friday, vamos ver se tem promoção de material escolar Que eu sei que tem promoção em roupa, telefone, móveis Eu não sei se tem promoção em material escolar Então vamos ver E onde começar esse vídeo eu deixo bastante joinha e se inscreva Meu canal se você ainda não for inscrito Ah e não esqueça de clicar no sininho das notificações Pra você não perder nenhuma novidade desse canal Então roda a vinheta produção Gente nós estamos chegando aqui na loja e olha o movimento gente Tem muito movimento Olha ali gente Então gente acabei de chegar na loja e eu estou vendo nas coisas de natal Tudo está com a plaquinha de Black Friday Vamos ver se coisa de material escolar entrou para Black Friday Gente tem muita coisa na promoção aqui O que você viu? Vamos ver Gente 60% de desconto Vamos ver Olha só que lindo O que que é isso Manoel É uma caneta É canetinha Olha Que lindo 40 canetinhas Qual que é o valor dela? Vê se tem valor aí Não está falando aqui que tem valor A gente pode perguntar A moça ou o moço Para ver o que que é Mas está na promoção 60% de... Ai mas espera aí É... Sander... Manoel Mas está na promoção só sábado e domingo Ah não Não foi a partir do dia 24 até o dia 30 Está 60% de desconto O que mais que tem aí? Vamos mostrar Eu também queria muito isso É de... O que é isso? Ui Pega pra mim O que que é... Nossa é pesado O que é isso? É um... Ah aqueles quadros Nossa mas é... Ah não Manoel Isso é um chumbo Esse daí não é bom não Gente Muito pesado Não Muito pesado isso aqui Deus me livre Num trem pesado desse Ó tem caneta em gel Mas eu não vou levar não Porque eu tenho muita caneta em gel E bem bonita as cores dela Vamos levar o marker As canetinha O que que é isso? Que legal Deixa eu ver Ele... Ah Manoel Isso tem uma caixa aqui dentro Uma caixa Que vem com material escolar Mas o que que tem aí dentro? O que que está incluído? Aqui está falando Vamos ver Ah tem... Gente é um kit ó Vem lá pedir cor Vem cá 10 Tem até papel 80 peças Gente Eu quero 80 peças Nossa Vem caneta Vem caneta Apontador Régua Caderno É um kit De 80 peças E tudo aqui Está 60% de desconto Só não tem preço Nós vamos ter que perguntar o preço primeiro E essas coisas aí embaixo Manoel Chega o carrinho Que isso? Eu acho que assim ó Aqui ó Tem tinta pra pintar Eu acho que isso é crayons É crayons É crayons É o giz de cera Ó esse kit aqui tem 82 peças Aqui ó escrito 82 peças Meu Deus Tem canetas Régua Apontador É estilo outro também Bem bonito Mas escolhe só uma Manoel Só um 60% de desconto O outro é 80 É 80 É 8 80 peças Vamos lá na área de material escolar E aqui não é área de material escolar não E o Zaytandera já parou por aqui Vamos lá Esse aqui tá tudo na promoção Mas esse daqui já tem lápis Esses são os lápis É o último vídeo você até mostrou desse daqui Aham Mas não tá na promoção lá É esse aqui não tá na promoção não Você só vai levar material escolar que tá na promoção Vamos aqui O que é isso gente? Isso não é material escolar Bora, 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 bora Achei Achei uma coisa O que você achou aí? 40% As coisas do Frozen O que é isso? O que é isso? Eu sei Eu tô curiosa O que é isso? Ah é um estojo também Olha com E tá 50% off Onde você tá vendo? Tá 50% off Deixa eu ver 50% de desconto Esses aqui, gente Deixa eu abrir aqui A maleta do Frozen Será que tem material escolar aí? Não Só tem a caixa Esse daqui é giz de cera É? Aham O daqui deu pra ver O buraquinho Giz de cera Ó Um caderninho Nesse kit aí Vem muito giz de cera Então não precisa comprar não O que é isso? Eu acho que é coisa de giz de cera Eu acho que eu sei o que é Eu acho que eu sei O que é isso? Não sei É uma iluminária É um Aí a gente pode Eu acho que é assim A gente pega É tipo um abajur Mas ó Não é material escolar Ué, mas tem coisa de desenhar Não Mas vamos ver 40% off 40% de desconto, olha Gente, tem Muita coisa Mas aqui são os giz de cera São os Olha gente Tem os marcas Os giz de cera Aí esse está 40% E tem um preço Além de R$8,99 R$8,99 Com 24 peças Mais 40% de desconto Que isso? Gente, aqui são as cores Normais, né? Que tem um pouco de glitter Que é mais, olha essa Ah, tem glitter nele Olha gente É bonito Quanto que está esse? R$7,49? Pode levar um desse Que as cores Com 40% de desconto, gente Que isso, gente? Olha o que eu dei de desenhar É coisa para colorir Gente, olha que lindo É cola cheia de glitter Mas vamos para o outro lado Gliterosa Está querendo cola Eu quero sair dessa parte Tem muita coisa para ter Uau Gente Aqui também são os 40% Olha Toda essa parte aqui Está 40% de desconto Olha Ai, já sei que eu vou querer R$3,99 Com 40% de desconto Hoje está bom, hein? O Black Friday Hoje está bom Para material escolar Vamos ver O que mais que tem aqui? Uau Glitter Não, você já pegou Não, você já pegou Não, você já pegou coisas Que tem glitter ali Zóia de Tandela Vamos sair fora dessa marca aqui Dessa marca que você já pegou Massinha Massinha não faz parte De material escolar, não Só material escolar Zóia de Tandela Nossa, olha aqui Desse lado aqui Você está passando tudo aqui Olha aqui Uau Não, esse daqui Esse daqui É alguém que colocou E não é lugar dele A Manuela já até pegou dele Produção Eu quero muito isso O que é isso? É caneta Smelly caneta Mais caneta cheirosa? Uhum Mas desse tamanho? Uhum Não, é lápis É pencil Mas que É pencil É que eles colocam Dentro de uma caixinha Aí o cheiro Mas ele é grande assim? Desse tamanho esse lápis? É um pencil Um lápis É Deixa eu ver Esse aqui não tem placa De 40% de desconto não Esse não está no Black Friday não Ele está quanto? Ele é 10,49 Vem 10 lápis Está no preço bom também E esses aqui? Olha que lindo, gente Tudo cheiroso Tudo com cheiro de frutos Esses aqui 5,49 Essa embalagem aqui Está no preço bom Pode levar isso? Leva esse Que você gostou muito Olha, Tandera Esse não está na promoção não Mas pode levar Vamos ver Gente, olha É uma caneta É caneta, professor? É caneta em gel É caneta em gel E gente É da Crayon Tem 20 canetas coloridas 20 canetas coloridas Mas olha Ela é 29 dólares E ela não está no Black Friday Então vamos levar ela não Meu Deus do céu O que é isso, gente? É o kit do Smelly É o kit de cheiro É o kit que tem cheiro Nossa, esse aqui é um kit completo Olha Ele vem as canetinhas Só que o pencil não vem Bem bonito Só que não está na promoção Não, não está na promoção não Vamos levar esse não Vamos levar só coisa que está na promoção Olha O carrinho dela já está cheio A cestinha A gente está Tendo muita coisa em promoção O que é isso, gente? Está bonitinho Está bem Vou colocar aqui Fechou Isso é o que que está aí dentro, Manuela? Será que é material? Não sei Vamos lá Vamos lá ver Olha, gente, que desespero Gente Olha Tem até tinta Tem o brush Tem cano Caneta não Lápide de cor Manuela está tão descontrolada Ah, fica descontrolada Nossa, lindo Por quê? Está na promoção Olha só 50% Não Ele Aqui, ó Buy one, get one Com 50% Essa promoção está assim Se você comprar um estojo Você ganha o segundo Por 50% de desconto Não, mas aí você tem que comprar dois Por que você vai querer dois estojos desse? Não, não Ah, eu dou um para a minha amiga Não, não Não, ele é quanto? 18 dólares Ele não é caro, não Então um ela paga 18 E o outro seria 9 Não, não vamos levar isso, não Só coisa que está bastante promoção Mas o preço não está ruim O preço está bom Ah, é o mesmo Só que é rosa Tem dedo no rosa aqui, ó Embaixo Mas ela quer pegar o difícil Olha o mesmo aqui, ó No rosa Meu Deus, gente É o mesmo É o mesmo, filha É o mesmo de glitter Ai, ai, ai Vamos ver O que tem glitter aí, gente? Mostra Ah, o material dele é brilhoso Tem azul Eu gosto de azul Não, esse é gosto Mas não vai levar, não Bora Vamos na outra parte Ah, tem essas aqui também, ó Essas canetinhas de pompom R$9,99 O que é isso? Não está na promoção, esse Crayon gigante O que é isso? Crayon gigante Nossa, mas esse aí é gigante mesmo, hein Olha o tamanho disso Deixa eu ver Nossa, enorme R$4,99 R$4,99 Não, essa parte aqui não está na promoção, não Mãe, olha esse material Pode colocar no rosto Não, mas Gente, olha a ideia dela Essa aqui São tintas faciais Não, mas isso aqui não faz parte de material escolar, não, mãe Olha, olha os oitandeses Olha os oitandeses O que é que ela está querendo? Tinta facial Não faz parte E também nem está no Black Friday Não é tudo, gente, que entra no Black Friday, não Não, essa parte aqui não está no Black Friday, não Nós estamos querendo comprar coisas do Black Friday Promoção Nós estamos atrás de promoção hoje A Manoel foi lá para o outro lado, ó Tem essas tesourinhas aqui também, mas não está Gente, que... Gritando para a loja fora Oi, o que eu achei? Manoel, que susto O que você achou? Esse aqui, ó Até a mulher ali regalou os olhos Até a mulher ali ficou boba Se grite seu O que você achou? Tem um crayon aqui, ó E também tem uma maquininha, né? Aí a gente coloca um crayon, né? E coloca aqui dentro da maquininha Aí começa a desenhar e fica assim Porque o crayon começa a derreter Fica igual uma tinta E isso está no Black Friday? Sim Onde você achou isso? Nossa, fica legal mesmo, ó É uma caneta É um aparelhinho Que liga na tomada Hum, bonito Deixa eu ver se está no... Vai lá me mostrar onde que está Tá bom Quantos por cento de desconto está isso aí? Fifteen Fifteen? Cinquenta por cento? Vamos lá ver então Vamos ver, vamos ver Ah, não é cinquenta não É quarenta por cento de desconto Nossa, mas ele está caro, hein? Trinta e seis dólares? Eu quero Mas com quarenta por cento de desconto Tá bom Pode levar esse aí também Bem interessante esse negócio Eu acho que ele é mais caro, Manoel É por causa desse aparelhinho aqui, ó Que liga na tomada Ai, Manoel fica doida Olha esse aqui Não, isso não é bateria escolar, não Olha esse aqui Que bonitinho Ó, esse é os bichinhos de... Tipo de gesso Aí vem a... Aí vem as canetinhas pra colorir os bichinhos, olha Muito bonitinho também Nossa Meu Deus mais Derrubei a placa aqui Toda essa parte aqui, quarenta por cento de desconto Olha esse Nossa, olha esse aqui também Olha esse Gente, essa marca aqui, ó Crayons Ela tem muita coisa bacana Olha esse que tem, ó Nossa, eu nem sei o que eu olho Se eu olho aquele da Manoel Eu só olho esse Tem muito crayon Tem também... Mas esse, Manoel Nossa, tem sessenta e quarenta peças Esse é bem parecido com aquele seu Que você já pegou Como? Aquele que você pegou Tem canetinha, tem crayons É bem parecido, não Agora esse aqui eu achei interessante, ó Esse aqui, ó Tem as canetinhas tipo neon, olha É lightboard Lightboard Nossa, que bacana Tá aberto esse, né? Alguém Alguém Zói de Tandera passou o olho aqui Ele é aquele quadro que você faz desenho E a canetinha sai bem luminosa Bem interessante isso aí Aqui, ó Aqui tá fechadinho Pode? Bem bonitinho esse aí Pode? Gostei dele Quanto que é ele? Não sei Não sei, não Deixa eu ver Não, mas não é esse aqui, não Tá sem preço Ah, eu acho que é esse aqui, ó Quarenta e dois dólares Ó, bem carinho Nossa, mas muito bacana Pode? Pode, vai lá Gente Nossa, gente Vai ter que pegar um carrinho Não, agora já tá na hora de ir embora Porque nós já mostramos Toda a parte de material escolar aqui Então, gente Bora lá pagar E eu já sei que a fila tá muito grande Que eu fui lá ver Tá muito grande Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou já deixa bastante joinha E se inscreve A caneta se ainda não gostou Ah, e não esquece de clicar no sininho Das notificações Plim Pra não perder nenhuma novidade Desse canal De um beijinho Até o próximo vídeo Tchau Bora lá pagar A Manoel se deu bem com o Black Friday, ó Sim O carrinho dela tá cheio Tchau Tchau Tchau